Seja muito bem-vindo, Ed Bruno. Fala aí um pouco da sua história pra gente. Boa noite aí pra todos aí que estão acompanhando. Hoje em dia eu tenho amigos de verdade que me ajudaram aqui na minha carreira. Porque antigamente eu trabalhava, era pendente de telemáticos. Chave não, pô. É? Você emocionava. Você emocionava aqui. Aquela vinheta tristeza. Você emocionava. Amigos de verdade. Não, você tá se emocionando, pô. Você encontrou uma família, né? Não, hoje eu tô uma família. Era abusado em casa, apanhava. Obrigado. Eu era personal também, trabalhava também na telemáticos e quando saía da empresa ia trabalhar na academia. E tipo assim, eu sempre gostei de gravar vídeos. Uma das pessoas que me motivou assim a começar a gravar foi Cremozinho, que ele me viu assim, me viu do meu jeito. E ele disse assim pra mim, rapaz, você tem um jeito engraçado. Eu acho que se você começasse a gravar o seu dia a dia, você ia se destacar muito bem. Aí eu comecei a gravar e tal, só que eu não dava muita importância pra isso. Mas eu sempre gostava de gravar. Isso aí foi mesmo na época da pandemia. Aí eu tipo... Em 2020. Em 2020. Foi. Na época que teve a pandemia, aí eu já tinha saído da empresa, da Telemarco. Tava só na academia. Eu passei sete meses trabalhando na academia de graça, sem ganhar nada, só por experiência mesmo assim. Quando eu comecei a trabalhar... E a venda? Hã? Vendo de quê? Assim, nessa... Da academia só vendendo anabolizante, como era aquilo? Não, não vendia não. Nem fazia nada não. Assim, só... Só vivia da atendente de telemáticos, né? Por ganhar dinheiro lá. Aí comecei a remunerar na academia ganhando 400 reais por mês, sei lá. Estágio. É, tipo estágio. Tipo assim, eu ganhei trabalho de manhã e de tarde, do mês assim. E ainda recebia atrasado. Aí tipo... Quando era academia? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você gostava mesmo da maromba. Gostava de ver a galera lá malhando. Aquele suor escorrendo assim no peitoral. Eu era shapeado. Naquele tempo ali eu tinha uns objetivos de ser... Terrorizado, né? Mas hoje em dia... Aí eu tipo... Foi mesmo na hora que entrou a pandemia. Aí a academia fechou. Aí eu tive que abrir... Não tinha nenhum canto assim pra mim. Assim... Aí eu disse, eu vou investir nisso aqui. Comecei a investir. Passei... Quando eu comecei a ganhar dinheiro com o Instagram... Xiboy. Foi depois de um ano. E tipo assim, eu sempre... Eu tinha minhas contas atrasadas. Passei três meses ganhando quatrocentos reais pro meu Instagram. Eu pagava quatrocentos reais. Eu pegava, pagava a moto. A moto que eu tinha... Aí tinha que pagar outra coisa. Ficava atrasado. Ficava assim. Um cobrindo o outro. Um cobrindo o outro. Com quatrocentos reais eu sobrevivi. Sobreviver, né? Não vivia. Não vivia. Seis meses assim... Mas você já pegou o foco da coisa assim... Quando você começou a produzir conteúdo... Com o seu celular mesmo? Tinha. Inclusive. Era o maior... Cara, eu vou espagar o cara na academia. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. Eu... É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão. É a primeira vez que eu saio do podcast com depressão.